Antes de dormir, reze essa belíssima oração. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama, minha alma se eleva a Ti para dizer, Creio em Ti, espero em Ti e amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Deposito nas Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e os desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor, tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir na minha alma a segurança da Tua misericórdia, a Tua doce misericórdia inteiramente gratuita. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso e envolvente, cuidaste de mim como uma mãe em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim, tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos. Sossega o meu espírito. Solta as minhas tensões. Inunda meu ser de silêncio e serenidade. Vela por mim, Pai querido. Enquanto eu me entrego, confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.